São mais de 45 dias de sofrimento para esta mãe. A minha vida está sendo tomar remédio para acalmar a minha alma dentro de mim, o meu coração. E só oro, só oro até dormir, até dormir, porque eu só... E oro muito para Deus, para Deus dar uma posição para saber onde esse meu filho está. Porque ele não é disso, ele não some assim. Ele sempre liga para mim, sempre me dá a notícia dele, sabe? Ele nunca fez isso na vida, nunca. Aí por isso a minha preocupação maior é essa. No apartamento era só ela e ele. Todo mundo no condomínio conhece ele aqui, sabe? Então é muito assim, é difícil, porque é a corda do meu coração. É o único filho que eu tenho. É desesperador. Até que ele resolveu tentar a vida em outro lugar. No fim de novembro, Murilo volta para casa. Passa alguns dias com a mãe. No início de dezembro, no dia 3, ele sai de Goiânia, de volta para Alto Paraíso. Todo dia, ele e a mãe trocavam mensagens pelo aplicativo de mensagens. No dia 3, eles conversaram. No dia 4, eles conversaram. E a última conversa, a última troca de mensagens, se deu no dia 5. Depois disso, Murilo não responde mais à dona Suelena. Ela fica preocupada. No dia 7, ela liga. Depois de dois dias sem contato com o filho, ela liga para esse pessoal lá em Alto Paraíso. Essas pessoas que estariam com ele. A conversa deles foi uma conversa difícil de acreditar. Eles disseram que, do nada, o rapaz de 29 anos teria dito que iria embora dali. Que pegaria uma carona na rodovia rumo à cidade de Alto Paraíso. E de lá, compraria passagem para voltar para Goiânia. Essa é a última informação que a mãe tem do filho. Eu não estou tendo coragem de nada, sabe? Sabe o que é nada? Nada assim. Eu fico tremendo, eu choro o tempo todo. Aí tem hora que fala, meu Deus, dá-me força. Porque eu não estou suportando, não estou aguentando mais. É porque é desesperador para uma mãe que tem só um filho, um único filho, e não sabe onde está. Se está bem, se está vivo, se está morto. É assim, é muito desesperador. A família conseguiu contato com pessoas que estavam com ele lá. Nas mensagens por aplicativo, nada que ajude a solucionar o mistério. Só conversa desencontrada. Do nada, assim, eu fui, né? Que me pediram, falaram para mim, e eu fui. Mas aí, acho que, eles falaram, estava todo mundo lá na hora que eu cheguei. Aí eles falaram, oi, entra, inclusive, se você quiser ficar aqui, para você ajudar a gente a procurar. Eu falei, não, eu não posso ficar não, eu só vim saber a notícia do meu filho. Aí, falou, não, a gente já foi na delegacia, deu queixa, e tem um rapaz procurando na mata de moto. Aí, e nada, até então, ninguém dá notícia de nada. Atordoada, a mãe faz um apelo. Oi, meu filho, aqui é sua mãe, meu filho, aonde você estiver, meu filho. Dá uma notícia para mim. Eu estou desesperada. E aí, eu estou desesperada.